Atende aí, bebê! Fala comigo! Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O medo já tá na tela É só apertar o verdinho que lhe dá me ver Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se pão inspiração e hoje para é também O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o ser da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de vencer Atende aí, o ser da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de vencer Embaixador falando de amor mais uma vez Me vê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração e hoje para é também Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o ser da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de vencer Atende aí, o ser da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de vencer Atende aí, o ser da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Atende aí, a festa dos caminhoneiros A festa dos caminhoneiros tá mais ou menos assim, ó E aí, parceiro? Um, dois, três, dois E é que é isso, bavão Essa é Neto e Cristiano, bavão Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no queiroz E aí, alô, juro, você vê assim, ó Vou beijando esse copo Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto o pé não volta Eu tô batada pra cá A vida não tem que ver o que não dá pra cá Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você Bebida não é me linda Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Raione C.B. Afogando a saudade no queiroz E aí, alô, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Boteja nesse quadro Abraça da outra copa Solidão é companheira Nesse rica faca Enquanto seu amor Eu tô largada a salsão Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Na falta de você, bebida, não abri, brisa Tô tentando apagar fogo com gasolina Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Devolvi sabendo só Os dois estrangeiros numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corpinho dele Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Sabendo só Dois estrangeiros numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Sobre comigo Sobre comigo assim esse viver Assim, assim, vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonado Eu sei Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria Seria arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama Alguém que você ama e que te faz Alguém fez Comigo Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei E o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Alguém que você ama e que te faz 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 O sol tá afinado, hein? O que é o que? Nada lágrima que você ama e que te faz Alguém que você ama e que te faz Vai aprender A viver e dar valor Alguém que você ama e que te faz Alguém que você ama e que te faz Já doeu Tanto fim Tanto fim O nosso amor Alguém que você ama e que te faz Ao fim E mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida, já foi A número da minha vida, se tem de dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta varda E não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida, já foi E mais não é mais a número da minha vida, se tem de dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais a minha notificação preferida, já foi E mais não é mais a número da minha vida, se tem de dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude sair Essa falta de Abre Itabaiana E parabéns pra você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Puxa a mão Alô, julho no CD É Zé Neto e Cristiano Pá Raio de TV De alto lugar De a unha Alô, jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei E entreguei Meu coração Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa falta de Amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Quero ver todo meu chão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vai, Dudu Ai, Bebê Ai, Bebê Dizendo Dizendo que quer terminar Que acabou É o fim Mas não é tão Simples assim E de novo E de novo Você me xinga Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Ele vai voltar pra mim Melhor você pensar Melhor você pensar de muito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Vai carequinha Vai carequinha Toca meu carequinha Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Ai, bebê E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar A guerra que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Melhor você pensar Vai se arrepender e vai voltar pra mim Vai carequinha, toca meu carequinha Se fosse você não iria, não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria, é não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado Brasília Eu não tô nem me reconhecendo De esquecer o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu despliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer outro, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando na minha vida Até que eu queria alguém mais quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando E sabe os que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo De esquecer o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu despliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer outro, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando na minha vida E aí? Ou no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais quem diz que eu mando Se eu tô Estados que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais quem diz que eu mando Se eu tô Estados que eu não queria Vai sofrer pra lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, o meu Deus do céu Vem cá, o meu Deus do céu Na minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você E já doei Mas hoje não dói mais Isso é meu vizinho, velho Coisa boa Joga a mãozinha lá em cima Todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão lá em cima agora Ao vivo pelo nosso Instagram Ao vivo pro Brasil inteiro Pelo YouTube O homem que não levanta a mão Não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão É porque não tomou banho Pra vir na festa hoje Joga pro lado Pro outro Assim, ó Foi, mas não é mais O quê? Segura a trem E aí? E aí? A número um Sim Intente dizer Já doei Mas hoje não dói mais Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Só te peço por favor Não demore muito tempo E o dono quer pensar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega Explica só tem isso Que tá fazendo isso Comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas Do caminho Vem cá Te leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só o quê? É bom demais Só te peço por favor Não demore muito tempo Se o dono quer fechar A porta do boteco Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega Te explico o endereço Bebe Da desgraçada Se tá fazendo isso Comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas Do caminho Vem cá O descalço Rapaz Quanto mais na escola Atrai A minha terminou Comigo por mensagem Milagra desse jeito Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz É difícil demais Eu sei Quanto mais na escola Atrai Mas ela as minhas A minha terminou Comigo por mensagem Milagra desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Eu sei o quê? Vizinho Olha É mais ou menos assim Respira em fundo Volte até 10 Senado cê não cair O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir E aí? Olhe pra mim Vence a atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Joga lá em cima aí Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube Hoje não cabe mais Não vamos ser de não Feliz Igual aos outros casais Pode voltar pra casa do seu país Eu não aguento Mas ninguém se tomou A novela das nove Acabou Já lê Não quer mais Pode voltar pra casa Não vale Olhe pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Onde? Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube A loibão na pintada Não vamos ter final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento Mas ninguém se tomou A novela das nove Acabou Já lê Não quer mais Pode voltar pra casa Dos seus pais Eu não aguento Mas ninguém se tomou A novela das nove Acabou Já lê Eu não quero mais Pode voltar pra casa Dos seus pais Mas já o quê? É mesmo Ai, Bebe! E de novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toma, meu carequinha! Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília! Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Mão pra cima, Brasília! Vamos, vamos! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Sem nada ter medo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e chove Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu ponto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu ponto A cara não vale o real Mas eu adoro Eu aposto Mais alto Mais uma vez Mais uma vez Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai ter o dedo Que que é isso Brasil? Muito obrigada a cada um de vocês Ela não vale o real Mas o Gustavinha adora É Júnior Cedê Vai sofrer palavra Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar Solta a voz Vem, 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 vem Ficou a banhar Vá, vem, 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 vem Vem e vem Vem, vem Vem, 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 vem Naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata O que? Ai, ai, ai É uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Pela nada de mim atender Outras loucas foi desencantando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Ei, ei, sentado Ai, ai, ai Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada na cara Até ver o seu nome escrito na lata E numa cadeira de aço envergonhada em devento Achei que eu tivesse esquecida da nada na cara Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu o que? Oh, saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, 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 ai Deu uma saudade inteira agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem certo Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Onde esse ódio de mim Agora eu tô aqui No bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera O que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No maquete jornal Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Eu vou trocar meu celular Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Beijo na luta do Rio Galera de Minas, Sul, Goiás Galera de Pires do Rio, Goiás Agora eu tô aqui No bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No maquete jornal Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Muito obrigado, gente Já doeu Já doeu Tanto fim O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta pau E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer E aí A minha notificação preferida Já foi A número da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Ô, manda boa! Abença o mal de César Neto e Cristiana Original O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta fada E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Tô mais caseiro Diminui o álcool Troquei até as rodas No meu carro Supermercado Troquei a lista Tem caixa de leite No lugar da caixa de latim Sou exemplo da casa Tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele Dos dois e da mãe dele Diz Iê, iê E da balada pra pular, pular em um carrinho E quando tiver filho E quando tiver filho Cê vai entender E dá garrafa pra mamadeira Dá balada pra pular, pular Tô mudando, tá feliz e dá pra ver Quando tiver filho Cê vai entender Ai, meus filhos Sou exemplo da casa Tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele Todo meu tempo agora é só dele Dos dois e da mãe deles E dá garrafa pra mamadeira E dá garrafa pra mamadeira Dá balada pra pular, pular em um carrinho Quando tiver filho A mão pra cima E dá garrafa pra mamadeira E dá garrafa pra mamadeira Pular pra pular, pular em um carrinho E dá garrafa pra mamadeira Quando tiver filho Cê vai entender Aô! E aí, bebê! Fala comigo! Bota o balcinho pra Goiânia! E como a liga Tua duas horas Fica ensaiando uma recaída E meu eroro Jata na tela É só apertar o verde Que liga Me vê E uma dose Pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E o de parente Vem O empurrãozinho que falta Ia, ia, ia Pra completar Atenção Goiânia, bota a mão pra cima, derruba tudo, vai, vai Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo Você me chama de benzer, sou seu embaixador, bebê Vem me ver, e uma dose pra mudar minha vida, dar melhor que você tem Pra ver se com inspiração e ou de parente, o empurroso que falta Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima, vai, vai Pra completar essa chamada O Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo Atenção, vai subir, bota a mãozinha pra cima, todo mundo vai Atende aí Você me chama de benzer Atende aí Bruno e Marrone Agora se transforma em lágrimas, eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas te invadem meu coração Palavras da alma Palavras da alma A pura linguagem do amor Vamos lá Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Sem teu corpo Sem teu corpo Sem teu beijo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Que invadem meu coração Palavras da alma Palavras da alma A pura linguagem do amor Eu choro Choram as rosas Ajuda a gente aí Vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas E o final E o final E o final Legal Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro contigo Choram as rosas Choram as rosas Obrigado, gente Obrigado, galera Do que adianta Apagar meu número Da agenda Se você sabe Que ele tá Gravado dentro Da sua memória Do que adianta Tomar todas O fim de semana Se na segunda-feira Vai se repetir A mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta E não consegue esquecer Que não consegue esquecer E o quê? E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar espaço Na tua cama Mas vai faltar Alguém pra dizer Quem te ama Mesmo ele Tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta Que você tenta E não consegue esquecer Que não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar espaço Pra dizer que te ama Pra dizer que te ama Ninguém te completava Como aquele sujeito Sujeito Quem tá feliz Goiânia bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou Boa, bebe! Boa noite em Noronha Não tem mais que esprezo em você aqui Nas noites de Goiânia Fico até sem graça Com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você E aí? Um, dois Você é nova beleza De qualquer lugar E, já, lá, lá, lá , lá E, já, lá, 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 lá Já perdi tudo Sem você não dá E, já, lá, 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 lá Você volta ou vou pra Goiânia Te buscar Até o final No dia de semana, teus lábios me chamam E por falar em chama, vem-se de cima da cama O calor que você deixou e queimou esse corpo Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito de pôr Me lembrei daquela cesta só com a luz de vela Pensando o outro com as pipas do céu da favela Seu GPS dá ligado no meu celular Ou vai voltar com o motor próprio Ou vou te buscar, fala E Amazonas fica preto e branco É o Rio de Janeiro, pede seu calor Fica tristado, quero caramba, tá onde o salvador? Gada do lado direito, vai botando a mão pra cima aqui, ó Sem você, um, dois Você nova beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já que fiz de tudo sem você não dá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar, você é papai de amor Tomou aqui no cachorro Tá difícil sem essa mina O Miguel de Gustavo Lima Quem gostou da moral, bota a mão pra cima e faz muito barulho, Goiânia! Vou cantar? Em nome de todos os apaixonados de Goiânia Bota a mãozinha pra cima, vai seca! Tchau, tchau, tchau! Fala comigo, meu bem! Fala comigo, meu bem! Fala comigo, meu bem! Quando vem a saudade, eu dói demais a minha dor Quando vem a saudade, eu dói demais a minha dor Quem tá feliz, bota a mão pra cima e diz, vai! Oh! 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 Ah, yeah Você tem ou não tem, né Dendel? Prioridade Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor caleixou Apanhou, apanhou, que cansou Minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Vai jogar na mão, vai! Você me deu aula de como aprender de esquecer Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sem tentar te dizer Mas eu já superei você O embaixador falando de amor O nosso amor caleixou Apanhou, apanhou, que cansou Minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Ei, 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 ei Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Quem vai até as sete da manhã Bota a mão pra cima e faz barulho, Brasília! Muito obrigado, Brasília! E aí? Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis Na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor E será que o nosso caso teve fim Quero ouvir de você Independente da sua atenção Fala do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima, todo mundo diz, vai! Que pena que acabou Oh, 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 oh あar, viu! E o meu coração chorou Oh, 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 oh Que perna que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do corredor Que a gente fez Este lado vai, vai! Será que você ainda pensa em mim? E na pena de dar tua decisão Quero falar do fundo no meu coração Tudo que a gente viveu Que perna que acabou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado, Goiânia! Obrigado, Goiânia! Só digo que vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra acabar não Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo, Deus é com vocês! Deus é contigo, Deus é contigo! Tchau, tchau. 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 Segura pra mim, por favor, segura pra mim Essa aqui não tava ensaiada não, mas eu vou fazer Traz a viola pra mim, traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer, meu Deus! Amor não é segredo entre a gente Que o meu tempo é diferente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perdente Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma pra mim, vem Eu sei que você poderia ter escolhido Agora eu tô melhorando, o jogo tá acabando, ah! E aceitar essa situação é uma forma de... Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia, diz! Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E um apelido carinhoso é o mais difícil Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém E me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil Ainda não me chame de Belém Ainda não me chame de Belém Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil De esquecer E um apelido carinhoso é o mais difícil Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Que ilusão Vai encontrar Nem vou te querer Por te amar Por te amar Sentir É toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Não sei Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Que ilusão Quero ouvir Cereça desse alguém que só te engana Vai aprender a viver e dar valor no mundo de quem te ama Essa música foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe, com o Valeriano Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar? Essa música, Teice Tanto Mal, chama Por um gole a mais Eu sei Eu o assumo, eu admito que se foi meu erro Me equivoque Descuido, uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte chorar E vermelhor Não sei Se te imploro de rodilhas, me perdones Se te rui Eu vou luchar por esse amor Tratar de redimir Um erro Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Te hice tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblanjandose E com todos os empapados Me deixaste Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Deus Eu sei Eu sei Eu sei Se te imploro de rodilhas me perdones, se me derruí Eu vou lutar por esse amor, tratar de revivir Um erro tão infantil como este por não saber valorar Que hice tanto mal, fui nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz esquebrajando o céu E com todos os empapados me derriste, foi uma cobardia O que eu fazia, e nessa hora Ele basta assim de golpe, a esperança e minha razão de ser E a não sei o que fazer com esta vida, já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito As vezes calmo muito As vezes calmo muito As vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada em mim A seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Sabe o meu ponto fraco Sabe o meu ponto fraco Seu jeito As vezes calmo muito As vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada em mim De lua em lua tudo também muda suas fases Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada em mim Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa a gente faz a louça e passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa a gente faz a louça e passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Todo santo dia Mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Com um monte de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Com um monte de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume O vento deve estar usando seu perfume Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida O amor da minha vida Sendo exibida Sendo exibida De troféu por ele Fez ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar ela Embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Vez ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela Nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando Um inconformado Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Saiu? Obrigado Gente 2018 Vamos lá com a gente Viver uma Uma vida agora de loucura Vamos lá Vamos lá Gosto Das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Uou, 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 uou Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixar a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Hoje mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a vozinha pra cima galera Só a felicidade Vamos lá Volta a voz aí com a gente Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem Ainda não tive coragem Pela última vez Pela última vez Pela O seu ser Está entre nossos lençóis Na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor E será que o nosso caso Teve fim Quero ouvir de você E será que o nosso caso Teve fim Oh, 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 oh Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo de baixo do corredor Que a gente fez este lado vai, vai Será que você ainda pensa em mim? Ainda é pena de dar tua decisão Quero falar tudo no meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Quero falar tudo no meu coração Obrigado, Goiânia Uma salva de palmas, peça banda maravilhosa, por favor Do baixo, Marcinho Na guitarra, MP Na bateria, Dedeuzinho Na percussão, tchau Dos declaros, William Cal Dos naipes, Robertinho Carequinha Tiago 29 de setembro Tem boteco do Gustavo Nini Goiânia O que? Só digo que vai ter hora pra começar Mas não vai ter hora pra acabar não Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau Goiânia Deus é contigo, Deus é com vocês Tchau Tchau, tchau Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada Pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo Ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando O meu nível de estresse Tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa De lua em lua Você também muda suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Em mim Em mim Pois que você foi embora Solidão entrou O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia anulado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês Saudade sua E a vontade Todo mundo tomando água E cantando apaixonado Assim Dois e dentro Tomar as cachaças Então Vamos lá Vida vazia De quem é De quem é De sentimento Tá legal assim Dois e dentro Aí valeu galera Obrigado Vida vazia Saudade sua Vida vazia De sentimento Na noite sem sono Não abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Todo santo dia Mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música No rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Era aquele beijo de baranda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de baranda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Do seu perfume Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito Que eu gosto de ter Vou pra errar Tem que ser com você Quero Sua cama passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Morte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Cadê bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima Agora joga a mãozinha pra cima galera Só felicidade Coração nem precisa saber Vamos lá Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vai Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle O rio chão 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 O rio chão